A cenografia é a materialização do desenho da cena. É pensar num palco, é pensar que formato é esse palco, é ouvir o que a peça te pede, o que o texto te pede, e receber bem o público, antes de qualquer coisa, pensar nessa relação com o público. Meu nome é Júlio Doitia, eu sou cenógrafo e grafiteiro. Bom, eu tenho uma atuação muito forte na cenografia de teatro. Eu sou um dos fundadores do núcleo Bartolomeu de Depoimentos, uma casa que eu fiquei oito anos, trabalhei 12 anos com a Companhia São Jorge, de variedades, sou fundador do grupo Treme Terra de Dança, trabalho com o coletivo negro desde a sua fundação também, há quase 10 anos. E esse fazer em grupo faz parte do meu trabalho, faz parte, por isso que eu fui parar no teatro. Antes do teatro eu era grafiteiro, sou grafiteiro ainda, 35 anos na rua de São Paulo, e eu tinha muita necessidade de trabalhar com gente, com mais gente junto, criar coletivamente. A cenografia, ela é a materialização da dramaturgia do desenho de cena. Ela vai atender a demanda de todos os outros componentes do teatro. A gente tem que ter uma escuta muito atenta. Muitas das soluções vêm da atuação do ensaio de um ator, vêm de uma sugestão de alguém da luz. Então, a cenografia, dentro dessa dramaturgia das visualidades, ela trabalha muito paralelamente com a luz e com o figurino. Essa tríade, ela faz da cenografia essa fabriquinha de imagens que o texto propõe, que a atuação ganha força em cima. E a cenografia, ela está a serviço de alguém. Eu falo que o teatro é a arte de se fazer junto e a cenografia é quase a arte da gentileza. A cenografia, quando ela é potente, ela reconhece a presença do público. Acho que o primeiro passo, quando a gente começa a pensar em cenografia de um espetáculo, é como a gente vai receber esse público. O segundo passo é que potência de formato de palco que é necessário para esse texto proposto ganhar o máximo de proveito no jogo com o espectador. Depois, durante os ensaios, a gente vai vendo as demandas de objetos que é necessário para o ator ganhar essa potência junto e sempre priorizando essa relação com o público. Para mim, não existe o teatro sozinho. Você sempre vai estar junto, além da área técnica, você tem que lembrar que o teatro só existe porque existe o público. Para mim, o teatro é como o grafite, é uma arte pública. Você se constrói junto. Não existe a gente criar dentro de uma sala de ensaio e achar que a peça está pronta. Ela só se dá conta, vem a vida. Ela só tem o parto dela, tem a estreia, quando as pessoas estão na plateia. E essa plateia é moldável. Ela muda de acordo com o nosso tempo, com o nosso tempo de vida na Terra. Cada momento histórico, a gente tem um jeito diferente de fazer um teatro. O teatro espelha muito as nossas relações sociais, e a cenografia e a construção do teatro físico têm muito a ver com isso. A gente vai passando a ocupação na Terra e a gente vai moldando essa representação teatral de acordo com esses anseios sociais. Cabe à cenografia pensar tudo que é potencialmente material dentro do texto. Hoje, no Brasil, nesses últimos 20 anos, a gente tem uma leva muito grande de textos colaborativos. A gente vem mudando o teatro muito, a gente vem equalizando as posições hierárquicas dentro do teatro. A gente já não tem mais uma direção tão potente como era nos anos 70, 80, 60. Então, as áreas como a cenografia, figurino, luz, dramaturgia, escrita, ganharam muita força. Assim como a liberdade de atuação dos atores participarem mais do projeto criativo. Então, você pensar num cenário com potência, é importante você estar na sala de ensaio. É importante você acompanhar as reuniões de mesa, é importante você saber ler o texto, estudar a dramaturgia escrita, aprender as minúcias, conversar muito, tirar essa expectativa que tem da direção, dos atores, fazer esse bate-bola com os outros profissionais da cena. É triste você assistir uma peça de teatro e ver que o cenário aparece mais do que o resto. Alguma coisa está errada. Quando acontece isso, é uma cenografia que beira o egóico, que não está muito preocupado com a relação, principalmente com o público ou com os outros parceiros de cena. Quando a gente começa a um trabalho de mesa, estudar o texto, eu acho que é muito importante a gente discutir, principalmente hoje no Brasil, que palco serve a esse texto. Eu falo isso porque a gente evoluiu muito no teatro, principalmente na civilização ocidental, e a gente já teve vários formatos de palco para vários tempos diferentes. Eu acho que quando a gente começa a organizar a agricultura, acho que o teatro está muito perto disso, há 12 mil anos atrás, a nossa necessidade de espaço era ter uma roda e ter uma fogueira no centro e a gente narrar as histórias desse dia a dia. Pensar que o primeiro pensamento em cenografia, cenário, espaço cênico, é essa roda e essa fogueira. Diante disso, a gente foi evoluindo. Eu acho que, principalmente na civilização ocidental, quando a gente vai aprofundando mais as conquistas, a gente vai ficando uma sociedade, várias sociedades, mas uma civilização muito mais bélica, de invasões, o teatro vai sofrendo muita mudança com isso. A gente passa desse primeiro período de sentar em volta de uma roda e contar casos da nossa relação com a natureza e passa a um rompimento com essa natureza. A gente fala de ecologia hoje, o grande problema dos efeitos estufa, para mim, começou nesse período. A gente começa a ignorar a nossa relação com a natureza e passa a contar histórias dos heróis. É o começo do patriarcado. Nesse momento, o teatro muda totalmente. Se a gente tinha uma relação do público todo no entorno e uma corresponsabilidade entre o público e os atores, você passa a ter um rompimento. Você passa, a priori, você passa a ter um público só no semi-arena, os atores e toda a técnica estão mais protegidas. Isso vai ali num período grego, alguns reinos africanos também começaram a usar um outro sentido de palco. Não tem muito a ver com o avanço do patriarcado. E alguns outros povos, por exemplo, no Brasil, a gente tem 230 e poucas etnias dos povos originários. Eles ainda mantêm esse primeiro formato redondo no centro de qualquer oca para fazer os seus ritos. Esse rompimento com a natureza não aconteceu. Vem o Império Romano, tem essa transição no Ocidente dessa coisa da conquista e o palco passa a ficar totalmente apartado da relação com o público. A gente esquece o planeta Terra, essa coisa redonda, e a gente vira um palco totalmente cartesiano, quadrado, onde a gente tem uma distância com o público. Esse convidar as pessoas a emergir numa experiência, a trocar, a construir junto, fica muito mais difícil. E eu acho que a gente hoje no Brasil, principalmente com essa descoberta mais pública, reconhecimento dos lugares de fala, essas brigas sociais mesmo dos movimentos negros, das mulheres tomando o lugar devido, desconstruindo esse patriarcado, o teatro vai mudando esse palco e a cenografia vai acompanhando isso. Eu faço uma provocação. O que é contar a história de uma Marielle Franco num palco que é totalmente frontal, um palco italiano, que é derivado de uma tecnologia de guerra mesmo, de conquista, de... Não cabe. É muito mais fácil contar a história de uma Marielle numa gira, contar num palco de arena, onde está todo mundo junto, e trazer essa humanidade para o desenho da cena. No Brasil, a gente tem um grande problema de formação na área de cenografia. A gente tem alguns cursos livres, que são muito importantes. Dentro da escola de arquitetura, nas escolas de arquitetura, você tem um pouco desse conhecimento de cenografia, mas pouco dirigido ao teatro, está muito mais dirigido à expografia de museu, galerias, feiras. E mesmo dentro das escolas de teatro, você passa muito suavemente por esses departamentos. E isso espelha muita coisa. A gente vive numa precariedade de materiais, a gente vive numa coisa de adaptação, de... Como achar matéria-prima para adequar as nossas construções? Como adequar matérias-primas às nossas demandas para inventar e construir? Eu acho que é um aspecto muito brasileiro esse. A gente fala um pouco que existe uma precariedade mesmo nessa área, e a gente tem que dançar com essa música. Uma coisa muito importante é você estabelecer uma família de parceiros e fornecedores, para ter uma vida boa na cenografia. Estabelecer uns casamentos com a sua costureira, ou seu costureiro, o serralheiro, os cenotécnicos. Eu tenho amizades de trabalho que vão 17, 18 anos, a gente construindo junto. Porque quando você sai da sala de ensaio e vai para a oficina materializar, construir esse cenário, esses objetos, quando você sai da sala de ensaio e vai para a oficina construir esses objetos, esse cenário, você ganha muito dividindo com outro profissional. Conversar com o serralheiro, por exemplo, vou fazer uma estrutura onde vai se mover no palco, tem mais quatro, cinco atores em cena, em cima. Discutir esse material em conjunto com outro profissional. Você ganha muito. É uma coisa que dá pertencimento a esse parceiro, o fornecedor e torna a coisa mais colaborativa e mais potente. Volto a dizer que o teatro sempre vai ser uma arte pública. Até na hora desse fazer, o quão é importante ter essa escuta, muito mais escuta até do que a fala. Dividir essa corresponsabilidade de construir esse trabalho em conjunto. Eu acho que devido a essa ausência de uma formação mais estruturada, mais formal mesmo, de cenógrafos, apesar dos cursos que tem, técnicos, algumas universidades têm algumas matérias, eu acho que a grande formação para ser um cenógrafo de teatro é participar de um grupo. É você estar no dia a dia, acompanhar o máximo possível tudo que está sendo desenvolvido, o jogo, entender quais são os movimentos dos atores, são eles que dão a ânima para o objeto. Não adianta você desenhar e construir um objeto se não tiver a ânima de uma atriz ou de um ator nesse objeto, emprestar a ânima, fazer esse objeto ganhar vida. Pensar nesse espaço, ele só ganha vida também quando chega o público, né? E você estar num grupo de teatro é uma formação ímpar, assim, porque o problema está todo dia e as melhores soluções surgem do lugar que existe o problema, né? Não existe solução importada de outro lugar vai cair do céu. Não, você constrói ela ali no dia a dia e com a participação de quem está construindo junto com você, né? Muitas vezes você tem muita indicação de diretores, ah, quero isso, quero aquilo, e ter essa delicadeza de falar, existe um limite físico dos materiais, existem limites físicos dos espaços de cena também, e é só essa vivência do dia a dia que você vai conseguir aprender isso, assim, né? Essa gentileza no teatro, assim, existe uma coisa muito amorosa, né? Quem é de teatro e vive isso, assim, desde quando você chega na portaria do teatro, a relação com as pessoas, as pessoas que cuidam da casa, na manutenção, na limpeza, todos são importantes numa montagem de teatro. Eu já presenciei muitas vezes a gente chegar com um espetáculo em determinado lugar e um ator ou um diretor destratar alguém do teatro e a peça não acontecer, né? Então, essa família teatro, ela não importa qual é o palco que você está, assim, ela é pertinente para sempre, né? E isso é muito importante levar em consideração, né? Não existe genialidade dentro do teatro, assim, né? O teatro, ele, cada um tem sua função, né? Joga na sua função ali, mas o jogo é um só, né? E eu acho que ser cenógrafo é isso, assim, é estar no palco junto com todo mundo, principalmente com o público, e ter muita escuta, né? Sempre escutar e tentar transformar isso numa obra única, né? Entre quem está em cima do palco, a galera técnica que está segurando forte ali, junto, e o público, né? Eu acho que uma cenografia bem sucedida é isso, assim, é esse trabalho em conjunto e traduzir o texto nesse desenho visual da cena. Eu agradeço muito a vocês que estão aí do outro lado da telinha, apesar desse distanciamento, né? Para mim é mais fácil olho no olho, povo de teatro, né? Povo da rua, assim. Eu acho que se você tiver vontade de estudar cenografia, não tenha vergonha de ir atrás de outros cenógrafos, de outros profissionais e tirar as dúvidas, sabe? Além de buscar cursos, além de buscar uma formação mais acadêmica, ter essa roda de amigos vale para o resto da vida, assim. É uma profissão que se ajuda muito, a concorrência é quase zero, assim, entre a gente. Eu vou até falar, eu participo de um grupo que chama Cenografia Brasil, é um grupo que está mapeando, hoje, todos os profissionais técnicos de norte a sul do Brasil e fazendo esses intercâmbios para cada vez mais a gente se fortalecer como profissional. A gente ter orgulho do nosso DRT como cenógrafo, como iluminador, como figurinista, porque a gente é parte importante dessa história. Valeu! E aí E aí E aí Estar em mim